e ser notificado com qualquer alteração que as regras irão fazer nas suas campanhas. Beleza? Então, basicamente, você seta ali, ah, eu quero que se o meu CPA ultrapassar R$80, você pausa a campanha ou diminui o valor de CPA, você escolhe a regra que o Google vai trabalhar. Então, isso é muito mais simples para que você não precise o tempo inteiro estar olhando a sua campanha. Então, é uma dica super válida aqui, beleza? Como é que você controla isso? É só você vir aqui em ferramentas e configurações e clicar em regras, que são ações em massas. E aqui tem duas regrinhas que eu pausei, que eu tinha nas minhas campanhas antigas para mostrar para você até essa sugestão aqui de regras. Beleza? Para criar uma regra é muito simples. Você clica no maisinho aqui e aí você escolhe que regra você quer criar. Nós temos regras de campanha, a nível de grupo de anúncio, de palavra-chave, de anúncio, palavra-chave de display, de tópicos, canais, enfim, tem várias regras aqui. Uma que eu gosto de utilizar bastante, que eu utilizei, foi regras de anúncio. Eu vou clicar aqui para você entender como a gente faz na prática. Então, você vai escolher o tipo de regra. Se você quer ativar um anúncio, quer pausar ou simplesmente enviar um e-mail. Sim, se você não quer que o Google execute e faça qualquer alteração sem que você queira. Você pode ser só notificado se algum anúncio, acontecer alguma coisa com a sua campanha fora do comum. Então, nesse caso, eu vou pedir para pausar os anúncios. E aí, no segundo momento, você escolhe em quais campanhas você quer aplicar essa regra. Se são todos os anúncios ativados, anúncios ativados ou pausados, enfim, você vai aqui e escolhe. Eu vou colocar todos os anúncios ativados. E aí, no segundo momento, você pode escolher o que? A condição. Ok, vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui de uma que eu fiz. Se o valor, vamos supor que o meu anúncio tem um valor de CPA de R$10. Google, eu posso pagar no máximo R$10 por um lead ou R$10 por uma venda. Eu posso colocar aqui, conversão, escolher custo de conversão e selecionar valor maior. maior que R$10. Então, sim, ultrapassou R$10 e aí você pode colocar uma outra condição. Por exemplo, uma condição... Vamos supor que seja pelo menos um investimento. Vou colocar um desempenho de um custo que ultrapassou, por exemplo, R$50. Essa campanha tem que rodar um pouquinho. Então, se aquele anúncio específico, ele ultrapassou o CPA de R$10 e gastou mais de R$50, mais aqui embaixo a gente vai selecionar o quê? Ele vai pausar. Já selecionamos aqui, na verdade, o tipo de regra aqui em cima. Ele vai pausar o anúncio automaticamente. Beleza? Aí, uma coisa que eu posso fazer é vir aqui e colocar também o quê? O nome da campanha. Então, quando você cria uma campanha no Google, vai ter alguns nomes que você vai criar aí como padrão. Eu posso colocar o nome da campanha, um código. E aí, você pode vir aqui e colocar o nome da campanha. Deixa eu botar aqui se tem o nome da campanha. O nome da campanha ou do grupo de anúncio. Eu coloco toda a campanha que tenha a palavra P1. Por exemplo, que eu escolha P1, eu coloco aplicar. Você pode escolher, inclusive, qual campanha vai rodar essa regra aqui. Não é talvez toda a sua conta aí de Google. Super simples. E aí, no final, você vai definir o quê? A frequência de que o Google vai rodar essa regra e fazer a ação. Vai executar a ação. Então, você pode colocar diário, semanal, mensal. Eu colocava sempre diário. Aí, todo dia, meia-noite, isso mudou muito o resultado. Por quê? Porque chegava meia-noite e o Google executava. E o outro dia, já começava com a campanha mais otimizada. Todo dia, ela otimizava. O que eu fiz? Eu comecei a investir, uma época, muita grana. E aí, eu subi mais ou menos os 50 anúncios por grupo de anúncios. E aí, cara, todo dia eu tinha que analisar qual anúncio não estava legal. Porque eu estava fazendo muito teste. Então, o que eu fiz? Todos os anúncios que ultrapassavam esse valor, o Google Pausava automaticamente. Aí, eu colocava, sei lá, 50 reais. E aí, eu passava 10 reais. E aí, o Google ia lá e pausava. Então, as campanhas iam diminuindo. Se essa aqui já não está bom, vai lá e pausa. Então, vai eu. Aí, numa campanha lá, eu tinha 47 anúncios. Na outra, eu tinha 37 anúncios. E assim por diante. Você pode criar várias regras. E aí, eu colocava meia-noite. Por quê? Passou o dia inteiro. Meia-noite, naquele dia. Ele já pausa os anúncios ruins. E o outro dia começa com novos anúncios. E aí, com a possibilidade de melhorar. Isso otimizou muito as minhas campanhas. E também diminuiu o meu próprio trabalho. E aqui, você pode enviar um e-mail. Eu sempre pedia isso. Que é sempre que a regra fosse executada. Todo dia, meia-noite, eu recebi um e-mail. Ó, foram pausadas hoje 5 anúncios. Foram pausados 3 anúncios. Aí, eu poderia vir ali. Depois, eu vou mostrar para você. Você pode vir aqui no histórico de regras. E dar uma olhadinha. E ver. Ah, esse anúncio pausou e tal. Então, é um acompanhamento que você faz. E aí, você coloca o nome da regra. Geralmente, eu coloco a ação. Nesse caso, pausar anúncio. Que já tinha aqui, ó. Pausar anúncio. E aí, eu coloco mais ou menos para ter uma ideia da regra. Da condição. Então, eu coloquei, ó. CPA mais 10 reais. Vou colocar o mais aqui certinho. Mais 10. E aí, eu posso colocar também um custo de mais 50. Fechou. E aí, eu venho. Aí, você pode, inclusive, colocar visualizar. E o Google pode te dar uma ideia. Se já teria alguma... Se essa regra, ó. Então, se essa regra já giraria alguma alteração na sua campanha. Nesse caso, zero. Não mudaria nada se eu aplicasse essa regra nesse exato momento. E assim por diante, salvou a regra. Está funcionando. Eu tinha uma regra aqui na minha. Quando eu fiz... Nas minhas campanhas do mês passado. Coloquei pausar palavra. Então, o custo de um anúncio. E uma palavra aqui custou 65 reais. E aqui era a campanha de rede de display. YouTube. Então, se ultrapassou 65 reais. E o CPA passou de 6, a campanha... Ele já pausava aquela palavra-chave. E todo dia rodava essa regra. E aí, também, eu tinha pausar anúncio CPA de 4. 50 com custo de 45 reais. Você pode definir isso para você. Você vem aqui. Cara, você pode fazer qualquer alteração. Aqui eu coloquei a alteração de simplesmente pausar. Mas tem outras aqui. Por exemplo, vamos pegar alteração de grupo de anúncio. Você vai ter ativar grupo, pausar ou até alterar lances. Pô, esse grupo de anúncio aqui. O lance está muito baixo. Não está dando resultado. O Google pode aumentar o lance. Ou diminuir o lance. Baseado já no resultado 100. Que você precise o tempo inteiro. Então, eu recomendo usar essas regras para quem trabalha já há muito tempo com o Google. Não quer ficar há muito tempo. E tem até um certo investimento maior. Certo? Ou, se você quer primeiro teste. Na verdade, eu recomendo é você mandar e-mail. Então, o Google vai te alertar. Ó, tem uma campanha lá ruim. Tem uma palavra ruim. Tem isso. Então, o Google vai te alertando disso. E aí, você consegue ter uma ideia e faz manualmente. Sentiu confiança. Deixa o Google trabalhar depois de forma automatizada. E aqui no histórico de regras. Você consegue acompanhar o quê? Deixa eu pegar um período maior aqui. Pegar aqui todo o período só para... Que eu não sei o período exato. E aí, aparece como a gente viu ali anteriormente. Hoje, o Google pausou. Sem alterações. Aqui, ele roda todo dia, meia-noite. Quando a campanha estava ativa. E no final, hoje, pausou sete anúncios. Pausou três anúncios. Pausou um anúncio. Todos os dias. Então, o anúncio que rodou. Já passou R$50. E não gerou o meu resultado esperado. Eu sempre coloco um pouquinho a mais. Já pausava. Olha quantos anúncios foram aposados automaticamente. E assim por diante. E isso fez com que a minha campanha, dia após dia, ela tivesse uma certa melhora. E aí, quando pausava o anúncio, eu sabia que eu tinha que fazer mais anúncios, novos vídeos. Para que a minha campanha sempre estivesse em uma melhoria constante. Então, uma regra super simples. Vê se cabe aí para você aplicar nas suas campanhas e deixá-las mais automatizadas. Ou simplesmente receber notificações do Google e ficar o tempo inteiro ligado nas suas campanhas. Beleza? Tamo junto. Bora para cima. A gente se vê no próximo vídeo.